Música Não perca esteve o vento, é o meu amigo, amamos Não perca esteve o vento, é o meu amigo, amamos Música Em terra, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por vai Seja bem-vindo quem vier por vai Se alguém ouver que não queira Traga o vento, não perca esteve o vento Traga o vento, é o meu amigo Aqueles, aquelas que ficaram Em toda parte, todo mundo tem Em toda parte, todo mundo tem Se em sonhos me visitaram Traz outro amigo também Em toda parte, todo mundo tem 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 Obrigada.